Juninho, barra Ale, pai da Bianquinha Ui, Zinho, barra Ui, padrasto Entenderam? Aí vocês pensam Como assim? Como assim o Ui é amigo do ex-marido da Franzinha? Gente, é uma coisa muito difícil de se ter na vida, eu acho Porque essa amizade que a gente construiu é surreal, entendeu? Tipo assim, a gente não coloca título Não! Sabe? Porque assim como tem amigo que é como se fosse da sua família Tem pessoa que é da sua família que não é tão próximo de você assim E você não tem essa consideração tão grande Então tipo assim, não é porque é um ex-marido Que ele é uma pessoa diferente Que ele é uma pessoa que vai ser tratada diferente Eu conheci ele com essa mentalidade Tipo, meu, ele é só uma pessoa Normal Se é ex, acabou A risa é ex Entendeu? E pronto, e eles são super amigos também Somos super amigos até pro bem-estar da Bianquinha Quando a gente se separou A gente sentou e conversou Olha, a gente precisa manter uma amizade Pra que ela cresça num ambiente bom E quando eu conheci o Ui, eu passei isso pra ele E tipo, o Ui ele absorveu muito bem É porque, gente, muita gente Até mesmo o Ale barra Juninho Vou ter que ficar falando isso Até mesmo o pai da Bi Achou que eu ia ficar estranho Mas na verdade eu nem liguei Eu liguei zero mesmo Maturidade, né galera? Tchau 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 Tchau